Beleza, cadeira rangendo como sempre, bora lá, vamos continuar né, vamos fazer aqui, é, cadê, essa missão secundária aqui que a Panam nos chamou novamente né, que tem algumas aqui que a gente vai fazer, só precisa abaixar aqui né, um pouco da dificuldade, certo, que por enquanto não está fácil né. Não está fácil, não está fazível, mas fazível é burrice até demais né, mas ela não está, não está de boa para fazer ainda né, vamos dizer assim, deixa eu só criar umas granadinhas aqui, que acabou de novo né, eu estou ali no level 24, acho que eu terminei o vídeo passado no level 21 né, eu subi 3 níveis, e fiz algumas coisas aqui, como por exemplo, eu tenho reflexo no 12, achando né, que seria no 12 que a gente já poderia usar, Ah, o Sam deve estar, mas não, é no 15, certo, acho que eu não comprei mais nenhuma habilidade fora do vídeo, certo, é, deixa eu mostrar aqui que eu já comprei inclusive o Sam né, o Sam deve estar já está comprado né, não vai mostrar mas, ele já está comprado né, deixa eu botar as paradas aqui de volta, porque a gente precisa estar no 15 né, para poder usar então, vamos lá falar com a Panam. Né, ver o que que ela quer, eu acho que eu lembro mais ou menos o que que é, mas vamos lá assim mesmo né. Ok, voltamos aqui, quase que eu esqueci né, inclusive galera lembrando que, a partir da meia noite e 10 né, mais ou menos, que eu acho que a hora que eu já vou conseguir fazer, o jogo já vai estar liberado né, então a partir da meia noite e 10 nós vamos, eu vou estar abrindo uma live do God of War Ragnarok, certamente vai até zerar, independente, independente de quanto tempo leve né, já passa a virar a noite aí, então, vamos lá, o que que você quer Panam? Vê, você está aqui, cada meia hora eu quero, o que que ele está fazendo aqui, eu proibi você de fungar naquele comboio da Militech, você ainda chama a gente de fora, vai fazer tudo nas minhas costas mesmo é? Aham, por isso mesmo que eu trouxe ver pra ficar cara a cara com você, tá achando que eu sou besta pra... Não tenho nenhuma ideia do que está olhando, eu não faço ideia cara, o que que está acontecendo aqui. Pô, isso é briga do passado, por que não trata o assunto com carinho? Não, essa discussão terminou faz tempo, o povo da biotécnica vai estar aqui uma hora, até lá eu não quero ouvir nenhum pio desse assunto. Ih, ele vendeu em uma galera biotécnica. Sério mesmo, eu não acredito, vai ele chover no molhado. Tava achando que o contrato com a biotécnica já era. Saúl está insistindo nisso até o fim, só pra provar que os Aldecaldo vão cumprir a palavra. Proteção de colheita? Quem tá ligando pra proteção de colheita? O Saúl só quer mostrar que o Scorpio pode pisar na nossa cabeça e a gente ainda vai agradecer e pedir mais. Que doideira é essa de Basilisk? É um Panzer blindado de carga da Militech, uma lata velha de 2060 por aí. Uhum, entendi. Eles quer passar o troço pra algum lugar atrasado aí, onde o povo ainda vai achar uma maravilha da tecnologia. Sim. O comboio da Militech não vai passar por nenhum ponto oficial. Nós podia ficar pra dar um alô. Ok. Esse Basilisk vale mais uma treta com o Saúl? Vale sim. Um bichão que nem aquele ia ser o maior adiantamento pra nós. A família tá abalada. Se a gente cair nessa bioteca, ninguém vai mais levar nós a sério. Tá. Então tu quer agir pelas costas do Saúl e me arrastou aqui só pra isso. O Cassidy, o Ted, a Carol e o Bob também vão. Ah, nossa. Tem mais gente que fica mais tranquilo. Claro. Ah. E como tu tá pensando em pegar o Basilisk? Valeu, V. Eu ainda não disse que ia ajudar. Verdade. Vamos falar com a Henk, então. Eu quero saber o plano primeiro. Vai, meu filho. O jogo tá me dando a seguir você também, anda. Você dá esse passo aí. Vambora. Então o plano envolve só os veteranos, mais ninguém. Nós nem perguntou nada pros outros. O risco de alguém balangar o bicho pro Saúl é grande. E depois só o veterano entende o que nós ganha se o Basilisk for nosso. É meio arriscado, né não? Nada. Mais fácil que tirar doce de criança. Nem vai ter segurança pesada nesse mundo. É, tirar doce de criança não é fácil, não, viu, cara? Nós vai tá fazendo a nossa parte pra promover a paz mundial. É mesmo? Imagina alguém usando essa sucatona num conflito de algum país do terceiro mundo. É verdade. Faz sentido. O que você vai servir melhor que mês, eu acho. Querendo ou não, faz sentido. Um troço desse num país do terceiro mundo faz estrago. Até porque eles não vão ter nada do mesmo nível. Faz sentido. Tá, cadê a galera? Essa aqui? Você tentou botar o Saúl na parada de novo? Nem deu, né? Deixa eu sentar aqui. Ah, fala. Ok. 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 Alguma pergunta? Algum comentário? Ah. Muito bom, amoreco. Uhum. Porra, dá pra sentir aquele cheirinho de que vai dar merda, hein? A tecnologia que vocês precisam. Chegando assim numa bandeja de prata. É. O Saúl fala que isso fede mais que bosta no sol. Verdade. O biso do comboio, onde vocês conseguiram? A Carol haqueou a comunicação da Militec. Pronto. Satisfeito? É, mais ou menos, né? Ah, beleza, vai. Tá, tô dentro. Tá bom. Então tá, então. Primeiro nós vai até a estação. Ok. Eu já dei uma linha pra lá, já. Nós vai pegar a outra motiva que tá lá pra bloquear o comboio. Você vai com nós ou vai encontrar nós lá? Hum. Vou com vocês. Ah, eu vou também, vai. Bacana? Se dá pra fazer até lá, então vamos, né? Ok, eu que vou dirigindo? Não senti muita firmeza nessa voz, não. Duvida, eu dou. Ah, qual é? Tá com as mãos suando também? Ah, tomando culpa lá. É isso aí. Mas, ó, você tem certeza que não deixou rastro? A Militec não vai perceber nada? Você tá achando que eu sou o quê, bote? Tá bom, eu não perguntei na dica de nada. Perguntou sim, mas tudo bem, né? Vambora. E aí? Isso vai dar certo? Eu tô achando que não, hein? Isso vai dar merda. E vai dar muita merda ainda. E depois vai dar... Ih, o que que foi? Tá esperando a galera? Acho que sim, né? Esse carro aqui é do Milite, né? E aí? Silêncio. E aí? Vambora. Será isso aí, minha filha? Vambora. Ei, que maravilha, hein? Jogo. Ah. Aí, agora é vambora, né? Pode ir embora, né, minha filha? Vambora. Ó, caralho, peraí. Ah, qual é vambora, né? Ninguém vai notar que tu sumiu lá do acampamento? O Saul não quer ver nós nem pintado de ouro. É até melhor pra impressionar bem os engravatados da biotécnica. Ó, cara emburrada não vai ajudar. Não ajuda mesmo. Então é melhor que a gente vaze daqui o quanto antes. E os Ravens, o que que tu acha? Será que vai ter treta? É, também faz sentido. Também faz sentido. Tu não sente falta de Night City? Às vezes eu acho... Sinto falta da sensação de começar de novo. Da liberdade. Mas também não esqueci da sensação de vazio. A gente não se sente realizada se tá sozinha, sabe? É isso aí. Como eu falei, eu já limpei o local. Então a gente pode passar de boa aqui, tá? Eu já limpei aqui, então é bem tranquilo. Exatamente. Eu já posso descer já? Para o carro aí. Tá bom. Para o carro, caralho. Aí. Oxe, você quer que eu saia com o carro em andamento, é? Eita, eita. Eita, que isso? Você gostou de verdade. Vamos rebocar pra nós, não é não? Aí deixamos o basilisco passar? Isso. Daí nós leva esse bichão pra 101. Deixa lá e sai. Ainda bem que ele não tá aqui, né? Pronto. Acho que meio que isso prova que realmente ele não toparia, né? Tá. O comboio da Militech vai sair de Night City até a base em que eles vão levar a encomenda pro comprador. Ok. Aí nós para eles bem no cruzamento. Sim, senhora. É só colocar esse bitelão no meio do caminho. Vê alguma pergunta? Entendi, entendi. Ahn. Não, sem pergunta. Já entendi tudo, já. Beleza. Vamos nessa. Bora. O que que eu faço agora? Tem que falar com você ainda? Vamos falar com a galera primeiro. Cadê? Vamos falar com esse aqui. Não dá pra falar com você. Que maravilha, né? Jogo. Não interessa o que que vocês estão fazendo. Só pela primeira linha, nós já ficamos sabendo que você é minha página aqui. Veio arregaçar as mangas e trabalhar? Aqui. Exatamente. Quando o Augusto saiu na baranda, os pontos 500 estavam tudo perto da casa. Ah, posso ajudar em alguma coisa? Precisa não. Você decorou o livro todo mesmo, foi? Tá bom, eu ofereci a ajuda, então. Ahn, é, você tem razão. Não vou dizer que é mentira. Quer uma ajuda? Claro, mas se eu fosse você, procurava outro caminho antes. Não sei, hein. Tá bom, gente grossa, tá porra. Sim, eu sou habilidoso no que eu faço. Que isso aqui é um leque. Se desse pra usar como arma, era bom. O que mais que tem aqui? Opa, a granada de fogo, essa é boa. Essa é a granada de... Então vamos de escada. Ah, vamos, né? Vamos de escada. Ah, o certo eu tinha que ter dado a volta, né, e vindo por aqui. Quer uma lamparina? Opa! Valeu mesmo, pessoal! Inclusive, eu comprei o Sandevistan, né? E ainda me sobrou 20 e... Quantos mil? 37 mil ainda, olha só. Cara, fazer dinheiro nesse jogo é muito fácil, cara. É muito fácil mesmo. Logo, logo a gente vai comprar o nosso primeiro carro. Sempre adorei trem. E as estações, claro. Onde os trilhos tudinho cruza. Ah, tá trem. Trem, trem, trem mesmo. Veio, não. Isso aí. Trem. Quando nós vem assim de cima, a gente sente... É, mineiro, né? Como se desse pra trilhar todos os caminhos de uma vez. Acho que mais simples. Esperança. É, quase isso. Cheio das brejas aqui. O que é isso aqui? Nossa, não dá nem pra ver nada. Cheguemos. Hã? Cheguemos. Opa, já tô vendo o item meu. O que é que é pra procurar? O que é que é pra granada e foguete? Essa é boa, hein? Cartão percurado? Que cartão? Uns cartão cumpridinho, furadinho, empineirinha? Uns cartão cumpridinho, furadinho. Você me ajuda a procurar? Eu vou ajudar, rapaz. Tô aqui pra ajudar. Os cartão... Nada. Tá aqui, parei. Caramba, esse jogo é uma desgraça, né, mano? Na moral. Ah, deixa eu pegar as coisas aqui. Beleza, vamos continuar. Finalmente, né? Não sei nem quantos dias depois. Certo. Eu tô com o fone na cabeça normal, né? Não com o fone separado só com o microfone. Certo. Porque eu achei que ficou melhor assim, né? Deixa eu pegar o resto das coisas. Que a gente já pegou no último vídeo, né? Na última parte, quer dizer... Na primeira metade. A gente já pegou aqui o... O cartãozinho furadinho, né? Que a mulher lá pediu. Mas vamos pegar as coisas que tem por aqui, né? Tem bastante coisa aqui em volta. Né? Com muitos dados. Né? Alguns desses eu acho que abrem missões. Né? Ou pontos de interesse depois. Aqui, ó. Achei uma coisa. Achei o cartãozinho furadinho. Óbvio, né? Calma, minha filha. Aí. Duvido que funcione. Eu não duvido mais, né? Vai funcionar. Vai funcionar. Funcionou. Vem ver. Eita. Falei que ia funcionar. Uma maquininha da porra. Né? Pois é, cara. Na sua época tinha isso aí? Devia ter, né? Vê. Eu... É. Eu queria falar com você. O que que é? Quer falar sobre o quê? Eu sei que pode parecer besteira minha porque eu te chamei pra ajudar, mas... Ahn. Por que você tá fazendo isso? Ué. Porque é importante pra você. Mas é só isso? Eu... Desculpa. Acaba ir me atrapalhando as palavras. Escuta, Vê. Eu... Desculpa. Eu não sou daquelas que abre o peito e sai falando dos sentimentos. É, deu pra perceber. Eu menos quero estragar tudo. Não. Foi um bom começo. É que eu costumo fazer antes de pensar, entende? Ahn. Deu pra perceber. Eu sei. Mas também preciso de impulso pra agir, né? Vou beber água aqui. Dentro de mim, eu acho que... Quando eu sou espontânea, eu sou sincera. A água tá esquentando. Merda. Eu sou toda cautelosa. Ahn. E por que é diferente comigo? Que dessa vez eu me importo. Mas tenho medo de fazer besteira. E depois, ser abandonada. Eu quero ficar perto de você. Mesmo que seja como amiga. Da próxima vez, segue teu impulso. Tá. De qualquer forma, você já tá sabendo. Tá bom. Bora lá, povo. Bora. Inclusive, tá calor. Pra cacete, por isso que a água tá esquentando, né? Eu espero que... O ventilador não esteja pegando o microfone. Tá virado pro outro lado, né? Aham. É. Acabamos de começar, né? Então... Não tem como dar errado. Ih, cara aí. Ih, passei na frente. Ha, ha, ha. Nossa, fica muito lento, cara. Bora, 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 bora. Você deve ser. E aí, galera? Olha o sal. Eu sei onde é que tá a Panam. Não faço ideia, irmão. Sei nem quem é Panam. Olha o que que ele falou ali. Ah, cadê? E agora é pra achar ele agora. Eu sou altamente cego aqui, Saúl. Se eu esbarrar com a Panam, diz que eu tô atrás dela. Vou deixar. Se um dia nós se encontrar por aí, eu aviso pra ela. Oh, cara. É, tô pegando fogo. Ah, tô pegando fogo. Tem que esperar ela chegar, né? É, tem que esperar ela chegar aqui. É daí... Se juntar a galera, né? Tocando violãozinho ali. Senta esse rabo aí um pouco, rapaz. E respira. Tá tudo sob controle. O fogo já tá quase na nossa mão. Deixa eu sentar aqui e jogo. Porra. Aí. Eu acho que... Agora dá. Beleza, não respondeu, não. Tá bom. Exatamente. Eita, porra. O quê? Também quero saber. Tá porra. Oxe, você disse que não precisava de nada. Pois é. Pelo menos você não foi a única a contralhar o Saul. Olha só que milagre. A gente devia tomar uma pelo Scorpion. Exatamente. Ao Scorpion. E ao Jack. Quem é Jack? Quem que é Jack, minha filha? É, galera. Nossa, eu tô me dando panela de feijão, mano. Caralho. Feijoada por uns três dias e meio ali, hein. Ah. Eu vou tentar dormir um pouco. Tá. Vai demorar um cadim mesmo até esse comboio passar. Verdade. Hum. Tá meio frio aqui, não tá? Tô com frio. Acho não, mas tá agradável. Quer tirar uma soneca comigo? Vou só deitar aqui um pouco do teu lado, olhando as estrelas. Que estrela? Tem algum mapa celestial na tua biblioteca também? É claro. Aquela é a ursa maior. Tá vendo aquela estrelinha piscando sem parar de direto? Tô vendo nada. É um avião. É um avião, né? Tenho certeza. Se você tá piscando, é um avião. Ah, tá. Tá vendo? A Via Láctea deve ser leite de ursa. Olha o azar, cara. É a hora que eu começo a gravar pra essa porra do carro do ovo. Pera aí. Pronto. Agora sim. Já foi embora e tá bem longe já. Ah, e aí? Boa noite, V. Boa noite. Uma musiquinha. Top. Ah, tá vendo ela. Tá tudo pronto aí? Ah, o quê? Tô rindo já. Calma aí. Eu que dirijo? Não, né? Não, né? Que pena. Vambora. E aí? Qual que é o plano mesmo? Se bora. Alinhou. Preparou com o trem. Cadê o outro carro? Vai daqui. Pé na tábua. Pé na tábua. É... Veral... Combined. Nossa, vai... Não entendi por que que... Esse nome é tudo bem. Não sei se vai dar pra acompanhar. Vai sim, bora. Bora. Tô enxergando nada. Estamos chegando perto, mas tá de verdade. Vê, atira na porra do acoplador. Tô tentando. Aí, foi. Aonde? Eu não tô... Eu não tô vendo ninguém. Vou derrubar o Zenon já, foda-se. Já mandei um pro caralho. Vou mandar o outro agora. Já foi o outro? Parece que já. Foi não. Agora foi. Vai, vai, vai. Abaixa aqui. Atira pra matar. Toma. 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 Uh, uh. Ah, deixa eu esconder até do carro. Esconder até do carro. Tem havia alguma coisa aqui? Esconder até do carro aí. Ah, me bala. Droga, droga. Tá aqui. Tá do meio, panã. Tá do meio, panã. Porra. Posso tocar ali pro lado. Ali, toca ali. Ah, tô tentando, tô tentando. Eu sou altamente cego, Chogo. Me ajuda aqui. Oh, meu tio não tá pegando nele. Como assim? Cadê? 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 Tô na boca. Vai. Vamo via. Tá, vamo nessa. Prontinho da Silva. Simbora. Ah, deixa eu me ter azul aqui. Ah, é uma arma. Deu certo, né? É isso aí Verdade, ela disse Vocês não admitiram que dá certo Vocês acharam que daria errado? Tô de buenas Tô de buenas Exatamente Eles que vão ter que montar essa bagaça Já que ela é dividida, né? Vai dar uma merda quando chegar lá Vocês estão ligados nisso, né galera? Os engravatados vão ver que estão interceptando e mudando os códigos Se quer saber, pois dá uma horinha Pois é, vai Ainda dá tempo de dar merda, hein? Ó, você colocou uma estrutura nova aqui, foi? Legal Limita o número de passageiros, mas Legal, né? Vou meter o pé daqui Precisa não, tá? Eu resolvo sozinho Vou deixar, vamos lá que eu falo também Tô aqui nessa porra também E aí? Tá tudo bom, né? Verdade Tive que ir lá buscar eles Senão não ia vir não, hein? Oxe, que porra Nossa, até a avó buzinando essa porra Tô vendo dois caminhões com desenhos gigantes da Militec neles Carai, banana Também Também, também Também, também Os rafen podiam se intrometer a qualquer momento E agora nós temos que nos preocupar com Militec também Para, buceta! Cala essa boca, porra! Você quer passar a vida labutando para a corporação? Beleza, mete os pés Nesse caso, a gente vai deixar o Basilisk como lembrança do que era essa família É isso aí Assim que eu terminar com a biotécnica Nós chamo a família e falo sobre isso E sobre você Até lá, hein? Pode ser os caminhões longe do alcance das minhas E o Basilisk? Nós podemos montar ele? Quero nem saber, só quero longe da minha frente Ou seja, montem a responsabilidade de vocês Nós temos que descarregar Tá certo Mas o que a gente faz com ele? Pô, tive uma ideia Fôlego do caralho Valeu Acho que a última vez que eu gritei assim eu era moleque Será que dá pra... Peraí, deixa eu ver aqui Aqui, efeito sonoso Deixa eu tirar isso aqui por enquanto Parece que tá tudo funcionando bem Enquanto essa buzina não para E tá tudo bem? Tá ótimo Achei que o roubo do trem foi mais melhor de bom E a gente se divertiu Verdade Se precisar de mim é só dar um toque Vê Aposto que sim Então é melhor esperar essa ligação Tô na espera Cuidado É isso aí Então é isso aí galera Vamos ficando por aqui Daqui a pouco a gente começa ali já Volta a fazer uns vídeos maiores né Mas por enquanto é isso Certo? Então é isso aí Valeu, falou E até a próxima Fui Tchau 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 Obrigado.